Voltamos na tarde de hoje na rua onde ocorreu o tiroteio no bairro Mafrense. Aqui moradores assustados e que testemunharam o ocorrido preferiram não gravar entrevistas. A criança de iniciais RVGE de 8 anos foi atingida por bala perdida nas costas. O disparo perfurou o pulmão. Ela passava com o pai em uma bicicleta no momento do tiroteio. O alvo, na verdade, foi identificado como Valmi. Segundo a polícia, ele tem envolvimento com o crime e estava sendo perseguido por dois homens. Colendo informações lá no local, as pessoas que estavam nas imediações contaram que esses dois elementos perseguiram essa vítima que correu em direção à residência. Ao chegar na residência, os disparos foram efetuados contra ele que veio atingir a criança. O último boletim médico divulgado pelo hospital informa que a criança permanece na UTI sem o movimento das pernas. Mas ainda é cedo afirmar se ela vai caminhar ou não no futuro. Vai depender da evolução do quadro de saúde. O quadro de saúde dela, neste momento, é estável e sem risco de morte. Um novo boletim será divulgado na próxima segunda-feira. Um novo boletim será divulgado na próxima-feira.